Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 12. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 12, dos versos 22 a 29, está escrito assim. Então levaram-lhe um endemoninhado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, É somente por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte, levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só, então, poderá roubar a casa dele. Até aqui, até o verso 29, vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e fazer uma oração. Pai, Tu és santo. Tu és o Deus justo, bom, fiel, longânimo, verdadeiro, inigualável. Não há outro, Senhor. E nunca haverá como o Senhor. O Senhor é perfeito. O Senhor é o rei dos reis. O Senhor é o criador de todo o universo. E o Senhor sustenta todas as coisas. Tu és inexplicavelmente bom. Tu és inexplicavelmente santo. Nós não conseguimos com palavras, Pai, descrever o Senhor. Não na sua plenitude. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, os nossos erros e falhas. Tem misericórdia de nós, porque nós ainda erramos. Perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas que nos fazem algum mal. Em geral, perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado o nosso próximo. E que isso nos lembre todos os dias da importância de nós perdoarmos e amarmos as pessoas. Eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço pela Tua graça e pelo Teu amor. Te agradeço porque o Senhor tem estado conosco. Tem nos abençoado, cuidado de nós. O Senhor não nos desampara. Por isso eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de fazermos o Devocional juntos, aqui como corpo de Cristo. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui conosco. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada pessoa que está aqui acompanhando esse Devocional. Guia-nos, livra-nos de todo mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Esteja conosco em todo tempo, porque nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. Sem o Senhor, nós nada somos. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor guie os nossos passos. Livre-nos de todo mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Que a Tua provisão esteja sobre as nossas vidas e nada nos falte. Peço que o Senhor também abençoe os nossos familiares, trazendo cura, provisão, alívio para as dores. Mas, principalmente, que o Senhor alcance aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Que Teu Espírito Santo tenha um encontro poderoso com essas pessoas. E essas pessoas, a cada dia a mais, sejam tocadas pelo Teu Espírito. E que elas aceitem ao Senhor Jesus como o Senhor da vida delas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar o nosso Devocional, Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. Entra na nossa comunidade do Telegram e segue a gente nas nossas redes sociais. Lemos aqui um texto um pouco mais longo hoje, dos versos 22 a 29. O contexto ainda é o mesmo, né? Acho que você está acompanhando aqui o AB7. Mas aqui Jesus, ele cura a pessoa, né? E daí ele expulsa o demônio, né? Vamos lá. Verso 22. As pessoas, no verso 23, ficam maravilhadas e falam, Não será esse, então, o filho de Davi, aquele que nós esperamos? Verso 24. Os fariseus ouvem isso e dizem, É por Beuzebú que ele expulsa demônios, ou seja, ele mesmo está endemoniado. E daí Jesus explica, né? Fala, olha, não tem como uma casa dividida prevalecer. Então, se eu estou expulsando os demônios, mas tenho demônio, a casa deles está dividida e o reino deles não permanece, não prevalece. Perfeito. Até aqui, ok. Mas eu quero focar no verso 28. Está escrito assim. Mas. Então, até aqui ele explicou tudo isso. Verso 28. Jesus dizendo, Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, o que Jesus está propondo aqui é, Ok, vamos na sua linha de pensamento aqui, né? Eu estou interpretando o que ele está falando. Ele ouve a crítica dos fariseus e ele fala, Tudo bem, então vamos na sua linha de pensamento. Eu estou expulsando demônios pelo demônio, mas daí a casa dele está dividida, o reino não vai prevalecer, porque uma casa dividida não permanece. Agora, se, talvez, aqui, quem sabe, eu estou expulsando esses demônios pelo Espírito de Deus, Então, chegou até vocês o reino dos céus. Então, o que Jesus propõe para eles aqui é uma dúvida muito cruel para eles, né? Porque, assim, realmente, se eles estivessem certos, Jesus estava endemoniado e ele estava expulsando demônios com a autoridade do próprio demônio. Beleza, a vida deles não ia mudar nada, a vida segue, nada muda, nada acontece. Mas, olha o que eles estavam arriscando. Se eles estivessem errados, eles perderiam a salvação, porque o reino de Deus havia chegado e eles não estavam reconhecendo isso. Eles não estariam salvos. Perderiam a salvação, sei que é um termo que, às vezes, incomoda algumas pessoas. Eles não estariam salvos. Então, o risco que eles estavam tomando era um risco muito grande. O ponto aqui, pessoal, é que eu sempre falo, e falei recentemente até aqui no B7, que quando nós vamos andar com Cristo, a gente precisa pesar bem todas as coisas, entender que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, entender que vão existir coisas que não vão caber mais na nossa nova vida. A gente tem que pesar a nossa decisão para que a gente tome a decisão correta. não é na euforia, ah, eu vou andar com Cristo, e daí já não sabe o que está fazendo, e daí percebe que não é tão simples como pensou que era e acaba desistindo no meio do caminho. Isso é ruim, né? Então, eu sempre falo que vai andar com Cristo, fala, ó, eu quero me converter, eu quero andar com Cristo. Pesa bem, saiba que existe um fardo ainda, ainda existe um julgo. É suave, é leve, mas existe. Falei disso recentemente. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando você chega num momento de decisão na sua vida e você precisa decidir andar com Cristo ou seguir a sua vida sem Cristo, você precisa pesar que se ele é realmente o Cristo, o que você está perdendo é a sua eternidade. Então, olha a proposta que Cristo faz aqui, né? E Cristo faz essas duas propostas. Ele primeiro propõe que se você vai andar com ele, você pese bem o que você está fazendo, mas ele ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo cronológico, né? Mas ele também, durante a caminhada dele, propõe isso. Ele fala, olha, mas se você não quer crer em mim, pese bem isso, porque o reino dos céus chegou e você não está reconhecendo. Então, esse momento de decisão nas nossas vidas de vou andar com Cristo, não vou andar com Cristo, vou me converter e aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Ou não, não vou aceitá-lo, vou continuar vivendo a minha vida do meu jeito, ele é o momento da nossa decisão mais importante. Por quê? Se Jesus não é o Cristo, ok, você não perdeu nada. Mas se Jesus é o Cristo, você perdeu a sua eternidade e a sua eternidade será no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse momento de decisão é a decisão mais importante das nossas vidas. Nós precisamos tomar a decisão conscientemente, sabendo que aquilo afeta a nossa eternidade. É claro, né, gente? A decisão correta é abandonar a sua antiga vida e viver uma nova vida com Cristo. Só estou dizendo tudo isso para a gente interpretar esse texto aqui de qual é a proposta que Jesus está fazendo ali. De novo, verso 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O reino de Deus veio com Cristo e nós podemos fazer parte do reino do Senhor agora. Essa é a melhor decisão das nossas vidas, a mais importante de todas elas. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê, mas Deus quiser. Paz. Deus abençoe a sua vida, 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 Deus abençoe a sua vida,